Se teu sonho Se teu sonho for maior que ti Alonga tuas asas Esgarça os teus medos Amplia o teu mundo Te menciona o infinito E parte em busca da estrela Se teu sonho for maior que ti Alonga tuas asas Esgarça os teus medos Amplia o teu mundo Te menciona o infinito E parte em busca da estrela Voa alto Voa longe Voa livre Voa Voa alto Voa longe Voa livre Voa Esparrama pelo caminho A solidão Que te roubou Tantas fantasias Tanto carinho Tanta vida Voa Esparrama pelo caminho Voa 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 Alof Voa Voa Afresّ Loa Voa Livre Música Se teu sonho for maior que ti Alonga tuas asas, esgarça os teus medos Amplia o teu mundo, dimensiona o infinito E parte em busca da estrela Voa alto, voa longe Voa livre, voa Voa alto, voa longe Voa livre, voa 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 alto, voa longe Voa livre, voa Voa alto, voa longe Voa livre Voa livre, voa longe Voa livre, voa longe Voa livre, voa longe